Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês o lançamento Drama Queen da Lola Cosmetics. Eu tô trazendo aqui pra vocês conhecerem, porque eu ainda não testei nenhuma das três máscaras, mas eu vim apresentar elas pra vocês. São essas máscaras aqui, ó. É Drama Queen Pimenta Rosa, Drama Queen Coco e Drama Queen Café Verde. Então são essas três máscaras aqui que vão tá resolvendo o seu drama capilar. Então eu vou mostrar agora um pouquinho das três pra vocês, da composição. Então vem comigo! O primeiro drama que eu vou apresentar pra vocês é o drama dos cabelos oleosos, que ficam muito pesados, grudam no couro cabeludo e deixam o cabelo sem movimento nenhum. Então eles lançaram a Drama Queen Café Verde, que é indicada pra cabelos oleosos. Aqui diz que ela faz uma limpeza dermopurificante e controla a oleosidade excessiva. Às vezes você não pode utilizar qualquer tipo de máscara, porque pesa no seu cabelo, deixa ele sem movimento nenhum. Então essa daqui é a mais indicada pra cabelos oleosos e vai resolver esse teu problema. Ela tem alto teor de ácidos orgânicos, ideal pra cabelos oleosos e opacos que precisam de mais leveza. É propriedades antifúrgicas que previnem a queda capilar, auxiliando o controle da caspa e seborreia. Então essa daqui, os principais compostos dela, ela tem bastante vinagre na composição. Então ela tem aqui o óleo de café verde, vinagre de maçã, vinagre de frutas ácidas e vinagre balsâmico. O que quer dizer que o vinagre, ele vai selar muito bem as cutículas, né, então vai receber todos esses ativos da máscara. E ele vai deixar o teu cabelo leve, soltinho, não vai ficar pesado e vai tratar a sua oleosidade capilar. Então essa daqui é a Drama Queen Café Verde pra cabelos oleosos. Essa daqui é a embalagem dela, muito bonitinha. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês a textura do creme, tá? É um creme bem branquinho e ela vai caindo do pote, é bem cremoso, sabe? Então a Lola teve essa proposta aqui, porque muita gente pedia produtos pra cabelos oleosos. Então além do Rebelde com Causa, que é mais purificante, mas também ajuda muito quem tem cabelo oleoso. Eles lançaram essa Drama Queen Café Verde, que é muito indicada pra esse tipo de problema. Então o que são essas três máscaras? São três máscaras pra dramas específicos. Cabelo oleoso, cabelo liso, que tenha muito frizz, e cabelos secos. Então são esses três tipos de drama que a Lola trouxe pra solucionar com esses produtos. Então não se encaixam em cronograma capilar, nenhuma delas você vai poder utilizar em seu cronograma, porque elas são de uso diário, você pode utilizar mais vezes na semana, pra estar fazendo seu tratamento específico. Não há necessidade de usar condicionador depois de utilizar elas. O tempo de ação de todas é de três a cinco minutinhos. E elas vão estar resolvendo o seu drama capilar de uma forma rápida e eficaz. A proposta delas é muito legal, então eu vou utilizar cada uma delas, apesar que o meu cabelo é mais seco, né? Então eu vou, mas igual eu vou utilizar essa daqui de cabelos oleosos, a de cabelos lisos e a de cabelos secos, porque eu quero ver qual é o resultado das três no meu tipo de cabelo. Então às vezes ela traz um resultado bem legal também, então eu quero ver qual é o resultado desses produtos. Agora eu vou falar pra vocês da Drama Queen Pimenta Rosa, que é a mais indicada pra cabelos lisos, porque ela tem uma ação antifreeze e redução de volume, ela deixa os cabelos mais alinhados. Então essa daqui é a embalagem dela, a Drama Queen Pimenta Rosa. De consistência, ela é a mais firme das três, então ela não cai do pote. Tem um cheiro maravilhoso, eu esqueci de falar do cheiro dessa de café verde, mas todas, tem um perfume maravilhoso. Parece assim, cada uma tem um cheirinho diferente, que nem essa daqui, o mais forte dela é o coco. Essa daqui tem um cheiro mais adocicado, tá? E essa daqui tem um cheiro mais cítrico. Então vai de cada um, mas aqui não é nada de cheiro enjoativo, tá? Então essa daqui de pimenta rosa. Os ativos vegetais dela são a pimenta rosa, cana de açúcar, tamarindo, nori, rosa pular, baobá e óleos de jojoba e oliva. Então aqui ela diz que é ideal para cabelos lisos, que precisam do controle de frizz e hidratação, sem pesar os fios. Rica em proteínas e aminoácidos, então ela tem aminoácidos para nutrição maior e maleabilidade. Fios e couro cabeludos mais saudáveis. Então aqui, essa daqui, o tempo de ação dela também é de 3 a 5 minutos, indicada para cabelos lisos. Aqui diz que ela tem os ativos dela, pimenta rosa, cana de açúcar e etc. São ricos em proteínas e aminoácidos, que nutrem profundamente para a maior maleabilidade dos fios. Ela contém vitaminas, né? Então promove brilho e leveza para os cabelos. Então essa daqui é a Drama Queen Pimenta Rosa. Agora eu vou falar para vocês da Drama Queen Coco. Essa daqui eu acho que é a que vai dar mais certo para o meu tipo de cabelo, que é indicada para cabelos secos. Ela é uma máscara, é um creme nutritivo restaurador. Então ela tem o óleo de coco, manteiga de cupo açu, água de coco, extrato vegetais de coco, anjico branco e carambola. Então é um creme nutritivo, indicado para cabelos secos, com ativos vegetais e orgânicos. Aqui diz que ela tem 67% de ativos derivados do coco. Então ela é ideal para cabelos secos, descoloridos, com mechas, com coloração e relaxamento. Então meu cabelo é seco, descolorido e com mechas. Então eu vou testar bastante essa daqui para falar para vocês qual é o resultado. Eu vou testar ela hoje mesmo e vou fazer outro vídeo mostrando o resultado dela no meu cabelo, como eu faço a aplicação e tudo mais. E aqui diz que assim, ela é por conter tanto o óleo de coco, derivados do coco, que diz que não pesa. Então ela confere brilho, leveza e maciez aos cabelos. Então eu vou testar para ver o resultado dela no meu cabelo. Essa daqui, cheiro predominante, com certeza é o coco, que é o principal ativo dela. Ela já é um pouco mais cremosa, então se você virar o pote ela vai cair. Então ela é bem branquinha também e muito, muito cremosa. A textura dela é bem mais cremosa que as outras duas. Então, vim mostrar para vocês esse super lançamento da Lola Cosmetics. Espero que vocês tenham gostado. Então, se vocês querem comprar, tem no site Beleza 10. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Então não esquece, gente, de deixar o seu like nesse vídeo. Compartilhar esse vídeo com as amigas. Qualquer dúvida que vocês tenham, deixa aqui abaixo que eu vou responder para vocês com certeza. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!